Olá, começando mais um Resistência Francesa, com Márcia Camargos, direto de Paris. Tudo bem por aí, Márcia? Tudo bem, sempre quente e animado, né? Nosso programa cheio de ouvintes ilustres, assistentes ilustres, que são um público muito bom. Bom, escuta, a França acabou aprovando aquela lei contra os manifestantes, os anti-casser na França, ou anti-badé, anti-badéneiro, ou anti-manifestação, é isso? Igual aqui a gente tem a lei de terrorismo, agora tem a anti-casser aí na França. É, é o que eles dizem, sobretudo os sindicatos, os movimentos sociais, que, no fundo, essa lei não é para proteger os manifestantes pacíficos, mas sim para quase que enquadrá-los como terroristas. Então, ela foi, ela passou pelo Senado, né, e foi muito criticada, mais ou menos 50 associações e sindicatos vieram falar contra essa lei, três expertos das Nações Unidas expressaram-se em preocupação, dizendo que isso vai contra os dispositivos dos direitos humanos, e também o comissariado pelos direitos do homem no Conselho da Europa veio também se posicionar contra esta lei. Agora, essa lei, Haroldo, parece que não intimidou os nossos amigos coletes amarelos, que vocês devem ter visto... Regular aqui do Resistência Francesa, desde a avaliação. Pois é, vocês devem ter visto aí no Brasil também as imagens da Champs-Élysées em chamas, literalmente em chamas, puseram fogo na sede de um banco, foi bem, assim, sintomático, porque foram símbolos, eles procuraram símbolos do sistema capitalista, dessa sociedade de consumo, um banco, isso foi um pouco perigoso, porque uma mulher com um bebê pequeno ali ficou presa pela fumaça, pelas chamas do segundo andar, foi, infelizmente, salva pelos robes. Mas já foi salva, é isso que eu ia falar, foi salva. Houve alguns feridos leves só, carros incendiados, quiosques de jornal, que deixou algumas pessoas sem trabalho, os pequenos comerciantes reclamando muito. Mas o outro grande símbolo, que é um restaurante Le Fouquet, e esse sim é bem ligado às oligarquias, à alta burguesia, porque foi lá que o próprio Estado de São Paulo ganhou a vitória dele na seleção de 2007. Nossa, está louco hoje o Google aqui, ficou tenso um pouco o seu microfone, mas vamos continuar. O Le Fouquet era, ficava no número 90 da Champs-Élysées, é um endereço chiquíssimo, e ele foi destruído totalmente. completamente destruído, e ele é sentido como um local predileto dos presidentes e da altíssima burguesia francesa. Então, isso mostra que eles escolheram alvos bastante específicos. E também o Passanier, que é o ministro do Interior e o Macron, estão sendo muito criticados, porque eles já sabiam que poderia degenerar em violência, porque vieram militantes de vários países militantes e ativistas extremistas de alguns países europeus para se juntar a essa marcha. E o Eric Drouet, não sei se você está lembrado, nós falamos sobre ele, porque ao vivo na televisão ele incitou os companheiros a invadirem o Palácio do Eliseu. Lembro, sim. E ele falou que já eles estavam cansados porque esse grande debate nacional que terminou uma semana não foi suficiente para, não respondeu às reivindicações deles, então, eles disseram que parece que a gente só é ouvido quando a gente realmente comete esses atos extremos. E parece que a gente tem que pôr, então, a burguesia, o perigo físico mesmo, para que ela comece a nos escutar. Você sabe que tem uma página do Facebook brasileira, vou até procurar aqui para te dar um nome certinho, mas é que se chama, a página se chama Sou fã dos franceses porque qualquer coisa eles vão lá e queimam tudo. Então, esse final de semana vão lá e queimam carros. Queimaram também o carro da polícia, não é isso? Queimaram o carro da polícia, tinham uns três blindados, eles foram lá e tacaram fogo e eu vi algumas imagens incríveis, eles fazendo um policial recorrer da marcha ré assim, apavorado, porque eles foram para cima do carro, não era um carro blindado, era um automóvel normal e os policiais foram recuando, apavorados, porque eles não brincam em serviço. nem de um lado, nem de outro, porque temos que ver também que até agora temos do lado dos coletes amarelos 11 mortos, mais de 2.200 feridos, 22 que perderam pelo menos um olho, 50 amputados, que perderam a mão. O governo não ameaça recuar aquele assunto que a gente tratou na outra semana, da questão das outras semanas do uso da bala de borracha, até agora não recuou. Não recuou, apesar de todos os protestos, as críticas e os pedidos para que isso seja examinado, tanto que eles falam que até agora foram dados mais de 14 mil tiros de bala de borracha, sem falar em todas as bombas de gás lacrimogênia, então há todo um arsenal sendo usado. A cada sábado, todo sábado, tudo para em Paris, o metrô não funciona, ou pelo menos o metrô que serve aquela região, todas as ruas são impeditadas e a população, de uma parte, continua dando apoio aos poderes amarelos, agora outras pessoas começam a ficar um pouco preocupadas, porque o turismo é afetado, as pessoas não podem. Há 18 sábados, desde novembro do ano passado, que todo sábado tudo para em Paris. Você sabe que eu peguei os nossos programas, tem um ou dois só que a gente fez que a gente não falou deles. Impressionante. Não, não é tanto, não chega a um acordo, não chega a uma solução mínima. Pois é, e tanto isso é verdade que no sábado, nessa manifestação que reuniu cerca de seis mil coletes amarelos, não saía, as imagens não saíam da televisão e ao mesmo tempo estava havendo uma marcha de quase 150 mil pessoas contra as mudanças climáticas, que eles chamaram a marcha do clima. E quase não se falava nessa marcha porque os coletes amarelos eles monopolizavam, monopolizavam toda a tensão da mídia. E essa marcha, então, 150 mil pessoas quase não foi vista. Pessoal, mas tem o, mesmo com essa mobilização toda, eles conseguiram algum tipo de compromisso do governo francês para a gente não deixar de falar também da mudança climática, ou seja, a gente não cair na mesma armadilha midiática que acaba só tratando das coisas que tem violência mesmo? Não, o governo francês ele estava, inclusive, à frente das, tomando a dianteira dessas medidas das mudanças, enfim, a... Porque um pouco os coletes amarelos reagem ao aumento do imposto dos combustíveis fósseis. Na verdade, você tem uma oposição entre esses dois grupos, não é? Mais ou menos, porque o grande problema é que o governo Macron queria financiar a transição ecológica com esses recursos obtidos com a majoração do preço dos combustíveis, não é? Iria penalizar fortemente um grupo específico para obter recursos de financiamento da mudança climática. então, não pode ser uma coisa nem a outra. Os próprios coletes amarelos eles dizem que eles são a favor dessa mudança ecológica, mas eles não querem pagar sozinhos essa conta. Claro. O que é bastante justo, afinal de contas, não é uma invenção deles. Márcia, a gente está falando de França, 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 mas você estava hoje na TV francesa, num dos principais canais de TV aí da França, aberto, não é isso? comentando a viagem do presidente Bolsonaro aos Estados Unidos nesse encontro de titãs que é ele e Donald Trump. É isso aí. O encontro de titãs da vingolismo? Eu não sei, é só quem destrói mais, é uma competição. Pois é. Sim, eu fui chamada como jornalista, militante aqui, faço parte do grupo Alerta Brasília, que tem justamente esse objetivo de mostrar ao público francês, de fornecer um outro relato fora do mainstream sobre a política brasileira e eu debati com o Paulo Sotero que estava nos estúdios... O Paulo Sotero do Estadão, não é isso? Exato. Em Brasília, em Washington, desculpa. Em Washington. Então, comentava-se, mostrando ali, a gente foi assistindo durante um tempo o discurso do presidente, do governo, dos presidentes, depois eles perguntaram se o Trump, se o Bolsonaro era realmente o Trump que o piniquim e... Essa comparação entre os dois você achou que ela é imprópria porque o Trump... O Trump é um homem de negócios bem sucedido, ao passo que o Bolsonaro é um tenente que foi dispensado das forças armadas por problemas de comportamento, problemas de desvio do comportamento e teve uma atuação parlamentar completamente medíocre. Durante 30 anos ele não fez absolutamente nada. Então, fora o fato de ambos serem de extrema-direita, existe muito pouco de comum entre os dois. Agora, para a França, essa visita dos dois, ela é entendida como um encontro de líderes de extrema-direita ou essa é uma leitura dos brasileiros? Eu acho que eles concordam que ambos sejam de extrema-direita, agora o Trump já foi recebido aqui pelo Macron, já foi quando o Macron já esteve lá, enfim, eles têm uma relação como duas grandes potências, porque a França quer se tornar líder na Europa, então, realmente, há um respeito mútuo, mas pelo Brasil há um total desprezo. o próprio Bolsonaro reclamou que ele tem uma péssima reputação no exterior e ele tem toda a razão porque é isso mesmo que acontece e não vai muito adiantar ele trocar os embaixadores porque não é a função do embaixador. A reputação é deles, não é dos embaixadores. Você não pode fazer milagres, né? Então... Ele pode arrumar embaixadores piores, como ele arrumou uma ONU, né? Que bateu boca... Uma. Que bateu boca com o Jean Wyllys, que, aliás, está passando por aí, né? O Jean Wyllys está aqui e deve... Veio já, no sábado passado, ele já teve um encontro aí com a militância, com o público, muitos brasileiros, também imprensa francesa, e vai continuar aí uma série de programas de contos, eu estarei presente em um deles e vou aí contar para vocês o que vai... o que tem acontecido e, inclusive, vai haver uma conferência no Hotel de Ville, que é o principal prefeitura central de Paris, com a presença da Márcia Tiburi, também, num esforço para convencer, para encorajar a prefeitura a dar o nome de Marielle Franco a uma das ruas aqui da cidade. Tá certo. E a campanha Lula Livre foi lançada aqui, teve repercussão aí também ou não? Aqui, os grupos de esquerda que apoiam, que batalham, que existem os comitês Lula Livre, também estão se organizando para fazer manifestação, inclusive, por um dia, acho que é 7 de abril, que vai haver toda a cidade, inclusive, está previsto em Paris, e também, pensando, para tentar atrair a atenção dos jornalistas franceses, algo inusitado como uma caravana do Lula. Tá. Pela França? Pela França, partindo da França, indo até a Suíça, passando por Estrasburgo, para passar em todos esses locais aí de ONU para entregar cartas e tudo. Viena também deve passar, não? Viena, não, o roteiro seria Estrasburgo, Bélgica e Genebra para entregar documentos, enfim, um ônibus bem... A ONU em Genebra e o Parlamento, e o Parlamento não, a União Europeia na Bélgica, é isso? Na Bélgica, exato. Muito bem, Márcia, obrigado por mais esse programa, por conversar com os internautas de Alpera Mundi, obrigado aos internautas que já apoiam o nosso jornalismo, convido os outros também a apoiarem, agradeço também a audiência, compartilhamento, tudo que vocês puderem fazer para assinar os sites como o Alpera Mundi ou outros veículos independentes para apoiar a imprensa independente nesse momento tão central da história política brasileira e do mundo, como a Márcia mostra aí para a gente. Obrigado, boa semana para você e nos vemos daqui a pouco, daqui a uma semana, talvez, em outra Resistência Francesa. Eu que agradeço e até breve, Cláudia.